E a gente fala agora de um seminário, um seminário que foi realizado no final de semana, idealizado aí pela Mayara Turquete, que é instrutora de Jiu-Jitsu e já foi campeã mundial nessa modalidade, voltado exatamente para o público feminino. Estamos no mês de março, mês da mulher, depois de amanhã, dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e o foco desse seminário foi ensinar de maneira rápida, numa manhã de sábado, para as mulheres inscritas, algumas técnicas de defesa pessoal. A Mayara até contou aí para a nossa reportagem que a intenção é até criar um curso voltado exatamente para isso, para esse público, as mulheres, e com esse objetivo de ensinar então técnicas para autodefesa, trazer autoconfiança às mulheres e a necessidade então para que esse seminário aconteça, uma maneira de homenagear, segundo a Mayara, todas as mulheres que lutam diariamente por mais segurança, proteção e respeito. E aí os professores lá da academia também abraçaram a ideia e ajudaram nesse treinamento que foi no sábado passado, as mulheres fizeram a inscrição por 10 reais e 1 quilo de alimento e puderam ajudar também instituições aqui da cidade de Pouso Alegre. Importante, a academia oferecendo esse tipo de seminário e tem diversos cursos aí que a gente já trouxe aqui no Terra do Mandu mesmo, de que se as mulheres fazem ou qualquer pessoa faz, aprendem aí a autodefesa, né, para o conhecimento mesmo, para fugir de situações de risco, não é reagir a assaltos, né, mas também se proteger em determinadas situações, como é o caso do boxe chinês que ensina muitas técnicas de autodefesa, o próprio jiu-jitsu, karatê, diversas modalidades judô, essas de artes marciais ensinam também a autodefesa. Parabéns Mayara e todos os envolvidos nesse seminário.